Música Paz e bem queridos irmãos e irmãs O evangelho desta quinta-feira é de Mateus capítulo 9 versículos do 1 ao 8 Naquele tempo entrando em um barco Jesus atravessou para o outro margem do lago E foi para sua cidade, apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Coragem filho, os teus pecados estão perdoados Então alguns mestres da lei pensaram Esse homem está blasfemando Mas Jesus conhecendo os pensamentos dele disse Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saia mais que o filho do homem Tem na terra poder para perdoar pecados Disse então ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico então se levantou e foi para a sua casa Vendo isso, a multidão ficou com medo E glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens Palavra da salvação Vimos aqui Jesus dizer a um paralítico Coragem filho, os teus pecados estão perdoados E num segundo momento dizer a este mesmo paralítico Levanta-te, pega a tua cama e anda O que podemos tirar disso para a nossa vida? Que muitas vezes nós podemos estar como paralítico Paralisados Podemos estar numa situação Que não temos condições de caminhar De levar a nossa vida adiante Por que? Estamos enfermos? Ou porque o nosso pecado é tão grande A ponto de nos fazer pessoas paralíticas Pessoas com dificuldade de olhar para a frente E enfrentar as consequências do pecado Se isso estiver acontecendo Olhe para Jesus e peça a ele Que lhe dê o que? Perdão, a misericórdia Tenha consciência do seu pecado Pois se você se livrar dele Se você se reconhecer pecador Com certeza Jesus irá fazer Como fez a este paralítico Vai te dar força para caminhar Vai te livrar das suas amarras E te dar a liberdade de seguir em frente Os nossos pecados Podem sim nos tornar pessoas paralíticas Tomemos cuidado com os nossos erros E quando ele vier Vamos nos reconhecer E pedir perdão Para nos livrar De tudo, tudo O que nos causa o mal